Música Esse disco a gente resolveu fazer ele duplo por causa dessa parada dos 15 anos algo bem comemorativo mesmo pra galera que acompanha nosso trabalho poder desfrutar de uma parada massa foi feito totalmente por nós desde as primeiras ideias até o final até a mixagem então é um trabalho muito especial foi gravado no nosso próprio estúdio produzido por nós, arranjado por nós agradeci a parceria do Tocha Fernando Tocha que é o nosso tecladista do Marquinho, trompete, curumim, saxofone que os caras colaboraram com os arranjos Joab, trombonista colaborou muito forte foi uma parada muito louca e assim, foi um momento que a gente caiu pra dentro do estúdio e não saía mais, tá ligado? a gente ficou lá até o CD ficar pronto tinha hora que os caras queriam sair correndo mas a gente tava lá, guerreando pra ver essa parada acontecer e graças a Deus, mano, o resultado foi muito bom tanto na parte musical quanto na parte artística, gráfica e pá que é do nosso parceiro Tom Veiga que é um grande brother pô, se disso tem participação de Rael tem participação de Ferreira do NX Zero tem Tati Portela do Chimarrutis tem Hélio Bentes, mano, do Ponto de Equilíbrio Claudinha, pô, a Claudinha Leite cantou com nós, mano então você já vê que o bagulho saiu do reggae, né? foi tipo... foi lá pra galera que tá curtindo outras paradas também pra gente é super importante faz-me alegria faz-me alegria virar poesia Sandrão Sombra, mano o bagulho é maior buco-buco, mano maior buvuca de galera mas é... isso que foi legal tinha momentos no estúdio, assim que a parada parecia que tava rolando uma festa, tá ligado? foi louco que sem saber, assim, os nossos brothers foram aparecendo também pô, o que vocês vão fazer hoje? a gente tá gravando o disco aí colava de três, quatro, assim a gente ia ver no estúdio maior galera trocando ideia então foi... foi muito especial, né? ter a presença dos amigos e... e a galera que ouve o disco com certeza sente que... que a parada fluiu naturalmente, assim foi muito louco pássaro que voa atrás do que é bom nunca bate sua asa em vão aprende logo se nada valor é o que radica rosto que ilumina mais clareza presidia e aí e aí e aí Obrigado.